Ah, vinho não. CD e DVD, quem ainda compra isso? Revista muito menos. Não, não mesmo. Não obrigada. Como assinar pacote mensal de melissas? A melissa nunca ia fazer isso. Hello? Você realmente acha que eu não escuto as coisas? É a melissa? Eu mesma. Aqui é a melissa. E eu te escuto. Bom, leio. Enfim, você que escolhe essa parte. E não é que você me deu uma boa ideia? Eu? Ideia? Como assim? Como você tá falando comigo? Eu tô sempre atenta ao que as melissa postam e falam. E às vezes... Bom, eu não sou de ferro, né? Também gosto de bater um papinho. Você escuta e conversa. Com as suas fãs. Com a gente! Ah, querida. Olha isso tudo aqui. Poxa. Seria tão bom se os clássicos voltassem em cores especiais. Olha a melissa pop. Vai ter acessório sem ser bolso chaveiro? Vocês viram o guarda-chuva que eu lancei, né? Poxa, podia eu fazer uma máscara da melissa? Acham mesmo que eu ia deixar essa passar? E álcool em gel? Vai ter melissa? Tá na mão. E com cheirinho de chiclete, claro. Eu vejo tudo, ok? Mas quando você veio com essa ideia de pacote de assinaturas, eu não me aguentei. Ela é muito boa. Você achou mesmo? Se eu achei, eu tenho certeza. Eu sempre acreditei no seu potencial. Mas dessa vez você me surpreendeu, viu? Então me conta, como você imagina isso de clube de assinatura? Ah, deixa eu ver. Teria que ser uma coisa bem exclusiva. Exclusivo. Certo. Bom, podemos fazer só pra mil pessoas. O que você acha? Seria incrível. Vão ter produtos novos, né? Que novidade é comigo mesma. Quero daqueles que ninguém nunca nem viu em loja. Você vai ter coisas que ninguém nunca teve. Que produtos seriam esses? Calma. Não posso estragar a surpresa. Mas como iria funcionar na prática? Seria tipo inscrição? Seria não. Será? Tá decidido. Deixa só eu colocar aqui na minha agenda... Dia 15 tá bom pra você? 15 de setembro. Isso. 15 de setembro. Às 9 horas você já pode se cadastrar. E o preço? Você já decidiu o preço, Melissa? Hum... O que você acha de R$ 129,90 e só R$ 15,00 de frete? Por mais de um item? Por um boxe de itens, meu amor. E exclusivos, hein? Só pra lembrar. Isso é Hello, Melissa. Gostou? Ai, eu não tô acreditando em você, Melissa. Ué, você não pediu? Eu te ouvi. E a gente construiu isso juntas. Você é parte do que eu sou. Porque Melissa somos todos nós. Tchau, 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 tchau